O Brasil está vivendo um dos piores períodos de sua história. Com quase 130 mil mortos e mais de 4 milhões de pessoas contaminadas, despencamos em uma crise sanitária, social, econômica e ambiental nunca vista. Mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras acordam todos os dias, sem saber se seus parentes, amigos ou eles próprios estarão saudáveis e vivos à noite. Dói saber que dezenas de milhares de brasileiros e brasileiras não puderam se despedir de seus entes queridos. Eu sei o que é esta dor. Teria sido possível, sim, evitar tantas mortes. Estamos entregues a um governo que não dá valor à vida e banaliza a morte. Um governo insensível, irresponsável e incompetente, que desrespeitou as normas da Organização Mundial da Saúde e converteu o coronavírus em uma arma de destruição em massa. A substituição da direção do Ministério da Saúde por militares sem experiência médica ou sanitária é apenas a ponta do iceberg. Em uma escalada autoritária, o governo transferiu centenas de militares da Ativa e da Reserva, para a administração federal, inclusive em muitos portos-chave, fazendo lembrar os tempos sombrios da ditadura. O mais grave de tudo isso é que Bolsonaro aproveita o sofrimento coletivo para sorrateiramente cometer um crime de lesa pátria. Um crime politicamente imprescritível. O maior crime que um governo pode cometer contra o seu país e o seu povo. Abrir mão da soberania nacional. O governo atual subordina o Brasil aos Estados Unidos de forma humilhante e submete nossos soldados e nossos diplomatas a situações vexatórias. E ainda ameaça envolver o nosso país em aventuras militares contra os nossos vizinhos, contrariando a própria Constituição para atender aos interesses econômicos de estratégicos militares norte-americanos. A submissão do Brasil aos interesses militares de Washington foi escancarada pelo próprio presidente ao nomear um oficial-general das Forças Armadas Brasileiras para servir no Comando Militar Sul dos Estados Unidos, sob as ordens de um oficial americano. Com a ascensão de Bolsonaro, milicianos, atravessadores de negócios e matadores de aluguel saíram das páginas policiais e aparecem nas colunas políticas. Como no filme de terror, as oligarquias brasileiras pariram um monstrengo que agora não conseguem controlar, mas que continuarão a sustentar enquanto seus interesses estiverem sendo atendidos. Não podemos admitir que nossa juventude negra tem as suas vidas marcadas por uma violência que beira genocídio. Desde que vi naquele terrível vídeo os 8 minutos e 43 segundos de agonia de Jorge Freud, não paro de me perguntar quantos Jorge Freud nós tivemos no Brasil? Quantos brasileiros perderam a vida por não serem brancos? Vidas negras importam sim, mas isso vale para o mundo, vale para os Estados Unidos e vale também para o Brasil. É intolerável que nações indígenas tenham suas terras invadidas e saqueadas e suas culturas destruídas. O povo não quer comprar revólveres nem cartucho de carabina. O povo quer comprar comida. Temos que combater com firmeza a violência impune contra as mulheres. Não podemos aceitar que um ser humano seja estigmatizado por seu gênero. Repudiamos o escárnio público com os quilombolas. Condenamos o preconceito que trata como seres inferiores, pobres, que vivem nas periferias das grandes cidades. Até quando conviveremos com tanta discriminação, tanta intolerância e tanto ódio? Qual? Qual?